Música O dia a dia da UFSM você acompanha aqui no Redação TV Campos. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão definiu nesta sexta-feira que a pauta sobre a adesão da UFSM ao SISU vai ser discutida na próxima terça-feira, dia 23, em uma reunião extraordinária. Pouco depois das oito e meia da manhã, o reitor Paulo Gurmann solicitou que o processo sobre a adesão da UFSM ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, fosse discutido em primeiro lugar diante as demais pautas do dia. A relatora do processo, Ceres Brum, leu o parecer do processo onde as comissões de ensino, pesquisa e extensão e de legislação e normas do CEP sugerem a aprovação integral da solicitação apresentada pela Pró-Reitoria de Graduação. Substituição do processo seletivo seriado pelo SISU a partir de 2015, reserva de 20% das vagas de cada curso de graduação para o processo seletivo seriado em 2015 e 2016, e extinção gradativa do processo seriado a partir de 2015, permitindo a abertura do PS2 e PS3 em 2015 e do PS3 em 2016. Este conselheiro, professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFSM, fez o pedido de vistas do processo. Nós achamos que deveríamos pedir vistas justamente para ampliar essa discussão e talvez trazer uma proposta que seja ao ver dos membros do conselho mais adequada ou como uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade para achar uma solução que atenda a essa questão estratégica institucional. A primeira proposta do reitor foi de realizar a reunião extraordinária no dia 9 de janeiro. Alguns conselheiros alegaram que a data iria ao encontro das férias e atividades dos professores, o que poderia prejudicar o quórum para votação. Para garantir que a decisão aconteça ainda neste ano, foi sugerida a reunião no dia 24 de dezembro. A bancada, o Diretório Central dos Estudantes, alegou que a data seria inviável. E a gente como bancada estudantil entende também que a maioria dos universitários, que são porque essa universidade existe, não estariam aqui na UFSM, sendo que grande parte não são de Santa Maria. Então a gente acha bem importante estar presente toda a bancada estudantil para estar defendendo os interesses dos estudantes. Neste sentido, foi consenso entre todos que a reunião para decidir o ingresso na UFSM em 2015 ocorra na próxima terça-feira, dia 23. Nosso entendimento continua muito claro. Os estudantes não se preparam para o vestibular, se preparam para construir a sua formação no ensino básico, que compõe o ensino médio, fundamentalmente que é o que é avaliado nos processos seletivos. Então, atendendo a essa lógica, nós decidimos que essa manifestação do CEP deveria ocorrer ainda em 2014, para evitar que cheguemos a março ou abril ainda com a decisão por tomar. Então, reiteramos. Pode ser até que, nesse período, a decisão liminar seja dada favoravelmente à universidade. Bom, esse é um outro processo. Acontece que se o CEP tomar uma nova decisão em relação a isso, deixa de haver a necessidade de continuar discutindo a liminar. Em julho, a UFSM entrou com recurso para suspender a liminar da Justiça Federal. O documento foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e agora aguarda a resposta do Superior Tribunal de Justiça. Um aluno do Colégio Politécnico alcançou uma conquista inédita para o Rio Grande do Sul. O estudante Valentino Amadeus Cichinel foi o primeiro aluno do Estado a ganhar uma medalha de ouro na categoria Ensino Médio da Olimpíada Brasileira de Matemática. Ela é considerada a competição mais difícil do gênero no país. Valentino ainda tem a oportunidade de concorrer a uma das seis vagas para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática em 2015. O Salão Emembuí recebeu hoje, a partir das nove da manhã, o lançamento do livro Para Onde Foi a CUT? O autor Rodrigo Teixeira é professor e doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense. O livro publica sua dissertação de mestrado, que pesquisou a trajetória da Central Única dos Trabalhadores, desde sua fundação até as vésperas da eleição do ex-presidente Lula da Silva, que foi um de seus fundadores. No último dia da série sobre a rotina do trabalhador, a flexibilização da jornada é o tema central. Já existem setores flexibilizados na UFSM, como por exemplo, a Biblioteca Central, que seguiu os pré-requisitos e pode atender o público em horários mais extensos. Josué trabalha na Biblioteca Central desde 2012. Em função dos horários reduzidos de trabalho, ele consegue conciliar os estudos da Faculdade de Engenharia Elétrica, com os trabalhos de auxiliar em administração. O setor deveria funcionar no mínimo 12 horas. Aqui na Biblioteca acaba funcionando mais que isso. É das 7h30 até as 22h e também tem expediente nos sábados. E daí, por isso que justamente às 30h acaba facilitando a questão de escala e do trabalho no sábado. Flexibilizar significa reduzir a carga horária do servidor para 6h sem intervalo, organizados em escalas. Assim, de 40h semanais, ele passa a servir 30h, estendendo assim o atendimento do setor para 12h. Para cuidar dos processos, a UFSM conta com uma comissão que analisa se os setores possuem os requisitos básicos para realizar a mudança. Ele tem que comprovar e justificar que com o acréscimo, na verdade, dessas 12h, ela vem atender a população, tanto o usuário interno como o usuário externo. Então, melhorar o atendimento de serviços, isso é prioritário. Uma das pessoas que a comissão se debruça e ela procura olhar atentamente. Uma das dificuldades encontradas é a falta da força de trabalho. São necessários, no mínimo, três servidores sem cargo de direção ou função gratificada para que a jornada possa ser organizada em escalas. A própria resolução tem algumas restrições no que diz respeito à questão, por exemplo, de que tem cargo de chefia ou cargo de CC. Mas os cargos das FGs, a gente vê que uma boa parte dos servidores tem, principalmente nas unidades acadêmicas, quando a gente vai ver a secretaria dos cursos, que todos os secretários de curso acabam tendo no FG, e isso é um impedimento para poder realizar. Além do melhor atendimento ao público e condições de trabalho mais justas, a flexibilização também é um passo na luta para o respeito às questões de gênero no mercado de trabalho. Na nossa categoria, você precisa de tempo para estudar, porque se você fazer um mestrado ou um doutorado, você consegue um incentivo à qualificação melhor. Então, se você for ver dentro da nossa própria categoria, se você não tem tempo para estudar, e como as mulheres têm menos tempo que os homens por conta do serviço doméstico, então elas já saem desvantagens em relação a conseguir um incentivo à qualificação. A flexibilização busca beneficiar tanto o trabalhador quanto o usuário do serviço. Josué, que está dos dois lados da situação, sabe bem os benefícios desse processo. Isso me ajuda bastante, como eu sou estudante aqui, tenho mais facilidade em encaixar com o horário das aulas. Daí, trabalhando de noite, eu consigo cumprir a carga horária integral, sem dificuldade, e me focar no curso também. É isso aí. Bom, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou nesta quinta o resultado dos indicadores de qualidade da educação superior. 17 cursos da UFSM tiveram seus conceitos publicados. A lista completa você encontra na página da universidade. A escala dos indicadores vai de 1 a 5 e a instituição obteve nota 4 no índice geral dos cursos. O curso de medicina completa hoje 60 anos. Junto ao curso de farmácia, ele foi um dos pilares da fundação da UFSM. Ambos pertenciam a um campus na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e foram anexados pelo reitor fundador, José Mariano da Rocha Filho. O curso recebeu nesta sexta-feira uma homenagem no campo sede. A placa comemorativa dos 60 anos do curso de medicina foi inaugurada hoje, no hall do prédio 26 do Centro de Ciências da Saúde. O curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria, esses 60 anos do curso, é um orgulho não só para o centro, mas para toda a instituição, pelos brilhantes médicos que foram formados durante esse período, e também pelo corpo docente, médicos renomados, fazem parte do nosso corpo docente. Então, é um orgulho muito grande para o nosso centro, esse curso já por 60 anos, então, do seu início. Se nós fizermos uma apanhada da história, 60 anos de um curso de medicina, ou de um dos primeiros cursos de medicina, o primeiro curso de medicina numa universidade federal no interior do Brasil. Então, essa é a história inicial do curso de medicina. E hoje nós temos médicos formados aqui na UFSM, espalhados por todo o Brasil e muitos até no exterior. Nós somos uma escola, eu acho, sem falsa modéstia, importante em termos de medicina no Estado. Isso é demonstrado nas avaliações, nas avaliações do MEC, nas classificações que nós temos conseguido nessas avaliações, e principalmente pela inserção que os nossos alunos têm no mercado de trabalho. E um dos indicadores que a gente observa isso é quando nos concursos da residência médica, em que nós temos os nossos alunos, como regra, aprovados em diversos programas de residência médica, Brasil afora. Então, acho que o curso de medicina, ele tem uma, presta um serviço importante, ele tem uma relevância social importante para a cidade, para a região, para o CCS e para a universidade. Tá certo! O Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Um bom final de semana e até segunda-feira!